Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Luiz e esse é o canal Vida Lenda do Comum. Hoje a gente vai fazer um vídeo mostrando esse mini computador aqui. Ele é um mini computador que a gente pode usar ele como roteador PFSense, a gente pode virtualizar um mini servidor, ou a gente pode até usar ele como um computador para jogar alguns jogos mais leves. Hoje eu vou estar mostrando para vocês abrindo e colocando a memória RAM e a gente vai fazer alguns testes de alguns jogos e ver algumas coisas com ele funcionando e as capacidades deles. Então, bora para o vídeo. Se gostou, se inscreve no canal e dá um like. Então esse aqui é o mini PC, como vocês podem ver ele é menor ou do tamanho de um roteador. Com ele você pode estar criando roteadores virtuais, você pode estar fazendo uns mini servidores para algumas automações dentro da sua casa também. E você também pode estar usando ele como um computador, porque ele é bem pequenininho e ele acaba sendo potente. Ele vem com um processador 5105, ele é quad-core e ele suporta até 16GB de RAM DDR4. Aqui a gente tem as USBs 3.0 e 2.0, tem aqui DisplayPort HDMI, tem aqui uma entrada para cartão chip, né, de operadora GSM, a gente tem aqui as duas saídas e a gente pode colocar também uma plaquinha Wi-Fi nele, saindo as duas antenas. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal mostrando sobre uma plaquinha Wi-Fi 6E que eu instalei aqui no meu computador. Aí desse lado a gente tem as quatro portas de rede, que elas são multi-gigabits, que elas são 2.500 MB, elas são barra 2.500. Geralmente nos roteadores e as placas mais aplais, são barra 1000, que é porta giga. Essas já são multi-gigabits, passam 2.500 MB. Aqui a gente tem uma porta com, a gente tem aqui o plugin para energizar o mini-computador e aqui os LEDs, indicando que o computador está ligado e que está rodando no HD. E como vocês podem ver, ele não tem fã, ele tem as entradas de ar, porém a dissipação de calor, ela é ativa. Ela é da própria carcaça de alumínio, ela é uma carcaça pesada, ela mesmo já faz a sua própria dissipação. E ela é muito pequena, comparando com o tamanho de um celular, ó, tamanho de um celular e o tamanho desse computador. Então, com o PC e mouse, a gente soltou os quatro parafusos, a gente soltou um parafuso aqui, um aqui, que estava fechado aqui pelo cedo da garantia, um aqui e um aqui, quase parafusos. Agora a gente vai abrir a tampinha. É interessante que ele tem suporte, eu acredito que seja para tripé ou para algum outro suporte de parede ou algo assim. Olha aí, está aí a belezura. As portas de rede aqui. Blocks para memória RAM. Aqui ele tem um M.2 para SSD e um M.2 para cartão de Wi-Fi. Aqui é a minha parte de fazer teste, né? Eu tenho um teclatinho rosa e um mouse rosa para ficar fashion. E aqui é o meu PC, aqui do lado ali. Aí aqui a gente vai estar testando ele. Ele aqui, como vocês podem ver, eu já criei uma bridge de porta, porque eu não estou com um switch aqui perto para alimentar a internet no meu PC. Então eu já criei uma bridge para quando eu ligo o mini PC, ele já transmite a internet que está chegando aqui para a porta 2 também e ela vai para o meu computador. Agora vamos ligar ele e ver se vai ser rápido o boot. Eu já instalei aqui o Windows 11 Lite, que é uma versão modificada do Windows 11 mais leve. Então a gente vai ver como é que ele vai executar. Olha, vou apertar. Ligou. Vamos ver quanto tempo vai demorar. Vamos ver quanto tempo vai demorar. Pronto, ligou. Eu não contei quanto tempo levou, mas eu vou deixar aqui escrito quanto tempo levou para ele dar boot. Aparentemente ele demorou um pouco para iniciar, mas possa ser que seja dessa versão do Windows 11 Lite que eu baixei. Posso ser que tenha algum bug, alguma coisa assim. Depois eu vou instalar o Windows 10 e o Windows 11 original mesmo. Então galera, eu vou estar gravando aqui usando a captura do celular para capturar o monitor. Eu não vou fazer a captação direto aqui pelo computador para não afetar o desempenho. Então a gente vai ver agora o processador, como que está aqui o desempenho e a memória RAM. Como vocês podem ver, aqui é o Intel Cellular 5105. Ele está agora executando 2.12, 2.20 GHz. A utilização dele está bem baixa e o uso de memória RAM também está bem baixa agora. Está usando 1 GB de RAM de 15.8 que está efetivada. Vamos abrir aqui o LOLzinho agora para ver. Olha, eu já fiz o login aqui, a gente vai abrir o Launcher agora e entrar no modo de treinamento com um bot só para a gente fazer uma simulação aqui para ver como é que vai executar o jogo. Pronto, abriu o jogo. Vamos ver como é que está agora. Olha, as configurações de vídeo estão todas no máximo. Vamos zoom aqui. As configurações de vídeo estão todas no alto. Resolução 1080p. FPS aqui continuando na Lise. Esse monitor é 60. Então ele vai ficar cravado em 60. Então vamos ver ali o FPS, como ele vai ficar. Deixa eu deixar mais pertinho aqui. Beleza. O que importa é que a gente vê aqui é a estabilidade do FPS. Vamos lá. Vamos andar. Vocês podem ver que o FPS não está baixando de 60. Vamos adiantar aqui, avançar 30 segundos para ver. com mais elementos na tela. Pode ser que mude, né? Tira só um pouco do zoom para vocês verem o que eu estou fazendo. Olha, ainda dá para ver que está em 60 FPS. Olha, a gente vai atacando o anel. Está ficou estável, super estável em 60. Então, beleza. Então, pessoal, essa era a ideia do vídeo. Era só mostrar mais para vocês como que é o desempenho. Em si, aqui no meu canal eu vou fazer mais testes. A ideia do meu projeto é usar esse mini computador com o Broxmox e usar o PFSense virtualizado nele. Usar PyHole para bloqueio de anúncio. Eu vou usar algumas outras coisas também. o Home Assistens para a gente controlar dispositivos inteligentes e cache de DNS, essas coisas. Eu vou montar um projetinho bem interessante com esse mini computador e ver o quanto que ele vende. Também vou criar um servidor de teste de velocidade local na internet, né? E vou ensinar para vocês também tudo isso que eu estou fazendo. E aí, se vocês se interessarem, né? Se inscreve aqui no canal e dá um like no vídeo para ajudar. Então, um abraço para todos. Fui! Fui!